Música Homens fortemente armados atacaram na manhã desta quarta-feira a redação do semanário satírico Charlie Hebdo no centro de Paris. Com armas automáticas, eles atiraram contra os funcionários e deixaram entre as vítimas quatro cartunistas famosos e dois policiais. Foi o atentado mais sangrento na França em 40 anos. Na fuga, os atiradores abriram fogo contra os policiais que faziam patrulha na região, matando um deles. Perseguidos pela polícia, os atiradores abandonaram o carro em que estavam, roubaram o veículo de outro motorista e fugiram em direção ao subúrbio, onde desapareceram.